Toma aí, toma aí, toma aí Eu tenho que ficar no meio Pega uma cadeira pra você, coloca as quatro As quatro junto Um, dois, três e já Ai, eu quero te amar Carro o seu coração Vim me derramar os meus pés Ficar esperto, eu quero estar Senhor, e te adorar com tudo que eu sou E te render glória, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia Tchau, tchau.